Salut, aqui é a Dai e vamos lá pra mais uma dica de francês Então vamos lá pra mais uma expressão francesa que é a dica de hoje Essa expressão a gente utiliza pra caramba porque aqui faz muito frio Na Suíça, na Europa, faz muito frio, então a gente utiliza, eu tipo, utilizo muito essa expressão Entendeu? Então eu acredito que se você vir aqui pra Europa, você vai acabar utilizando pra caramba essa expressão também Então você tem que aprender, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá A expressão é Tipo, meu, se você for traduzir ao pé da letra essa expressão, acho que tipo Porque ao pé da letra fica muito estranha Se você traduzir ao pé da letra, vai tipo, putz, tá muito frio, cara, tá um frio de pato Tipo, o que o pato tem a ver com o frio, né? Até hoje eu não entendi na verdade o que o pato tem a ver com o frio Essa expressão significa tipo, cara, tá muito frio, meu, tá um frio desgramado Você tá tipo, um frio que não dá pra aguentar nessa terra, pelo amor de Deus Entendeu? Então tipo, se você quer dizer que você tá com muito frio, que tá aquele frio desgraçado Você vai falar Beleza? Então essa é a expressão de hoje Deixe o seu like aqui embaixo Compartilhe com seus amigos E se você ainda não baixou o e-book, tem um link aqui embaixo pra você aprender francês Com o e-book gratuito que eu fiz especialmente pra você Então aproveita porque é um conteúdo muito bom E as pessoas estão amando e eu acredito que pra você também vai ser muito útil Tá certo? Um grande abraço, bisous, à la prochaine Um grande abraço, bisous, à la próxima